Como é que era o seu relacionamento com o Roberto Carlos, que era o cara que era quase que o dono do programa dele? O Roberto, ao mesmo tempo, também foi aquele cara que nem ele sabia da explosão que ele teria como nome, que mantém hoje no cenário artístico brasileiro e internacional. Algumas vezes a gente conversou muito sobre música italiana e ele tinha essa coisa, porque o Roberto Carlos, na verdade, foi conhecido internacionalmente a partir de uma música chamada Canzone Pertè de 1968, que ele defendeu justamente com o Sergio Indrigo na Itália. Mas era uma amizade muito legal, Wanderlei, Erasmo, Roberto e todos os outros que faziam parte, porque, na verdade, a Jovem Guarda teve três nomes fortes, que eram os caras de frente, porém, tinha um monte de artistas que faziam o todo, inclusive colocando Jet Blacks, Incríveis, Clevers, Enfim, toda aquela turma que acompanhava esses artistas, porque, sem isso, a coisa não poderia ser o que, na verdade, a Jovem Guarda foi. Mas era um, assim, o Erasmo, até hoje, é uma pessoa fantástica, uma pessoa humilde, não tem nenhum problema de se relacionar com as pessoas, entendeu? Claro que não dá para falar com todo mundo hoje, cada um tem um trabalho, mas a gente, de vez em quando, a gente volta a se falar. Um dia, inclusive, eu pedi para o Roberto, que eu tinha uma música para ele gravar, e ele me ligou, o Dick, que eu tinha pedido para ele me ligar, ele me ligou, ele falou, pô, como é que você está? Tudo bem, bicho? Bicho, aquela coisa toda. Era assim, na brincadeira, e eu nunca, vamos dizer assim, sempre respeitei a individualidade de cada um. Até hoje, acho que a gente não pode invadir, né? Porque tem muita gente que gosta de invadir, e isso daí é uma coisa que eu não gosto de fazer. Respeito muito, acho que cada um de nós, cada um de artistas que participou dessa época, marcou um nome, fez um nome, e que hoje não é fácil fazer um nome. Então, tem muitos nomes da Jovem Guarda que vivem hoje, até hoje, desse nome que fizeram na Jovem Guarda. Então, a força da Jovem Guarda é tudo isso daí. E baseado nisso, uma pessoa com 50 anos de carreira, programa de 32 anos, qual é o segredo desse sucesso, dessa longevidade toda? Primeiro, ser fiel com você mesmo, não fazer bobagem, ou seja, você tem que acreditar em alguma coisa, e você tem que lutar por isso. Isso daí é uma coisa que eu tenho, e eu acho que isso daí fez com que eu me dedicasse muito à música italiana, e trabalhasse exatamente nesse patamar. Você não pode ficar andando de um lado do outro, entendeu? Você tem que acreditar naquilo, e fazer aquilo, e mostrar para as pessoas a que veio. Esse é, na minha opinião, o grande segredo de quem acredita no trabalho. Pode falar, só essa última frase, isso é o segredo de quem acredita no trabalho. É, isso daí é exatamente o segredo de quem acredita no trabalho. Você tem que acreditar em você primeiro, e depois você propor para as pessoas. Porque se você não acredita em você, não adianta, entendeu? Pode não acontecer a coisa, não importa, não importa, mas você tem que acreditar nisso. Eu vou dar um exemplo. Eu, nos anos 73, eu abri um selo chamado Central Park Tapes, Produções e Edições Musicais Limitadas. Eu gravei, talvez fui o produtor mais bem pago na época do Brasil, uma música chamada We Say Goodbye, que vendeu mais de um milhão e meio de cópias no Brasil. E um cantor chamado Dave McLean, brasileiro, mas Dave McLean, tinha feito um grande sucesso com uma música chamada Minha Diu, de uma outra gravadora que era a Tepicá. E quando eu gravei com ele We Say Goodbye, que essa música nasceu na José Paulino, na José Paulino, isso foi em 73 para 74, eu negociei com a LCA Vitor, na época, que era a maior gravadora que tinha aqui em São Paulo, no Brasil, na LCA, eles faziam reuniões, né? Qual é a música que vai ser divulgada? É essa ou aquela? E eu fui o único cara que foi contra... Falei, não, tem que seguir, seguir, se não, não faço negócio com vocês. Ou seja, imagina você nove pessoas contra um, porque eu acreditava nessa música, você entendeu? E foi o sucesso que aconteceu, que foi um sucesso maravilhoso, que até hoje é tocada por aí, novela e coisa parecida. Ou seja, você tem que acreditar naquilo que você faz. Ponto. Tá ótimo.